Olá, aproveite que você está por aqui e se inscreva no nosso canal. Dê um like e compartilhe. A ITV agradece a sua visita. No princípio havia promessas e esperanças. De acordo com as profecias do Antigo Testamento, um Salvador estava destinado a nascer, trazendo redenção para a humanidade aflita. Isaías falou de uma virgem que conceberia e daria à luz um filho, e Miquéias previu o nascimento em Belém, uma pequena cidade judaica. Este contexto histórico e espiritual estava gravado no coração das pessoas que aguardavam pacientemente a chegada do Messias. Para o povo de Israel, a aliança com Deus significava não apenas um compromisso divino, mas também uma promessa de libertação e paz. Respeitando as tradições dos seus pais, eles alimentavam a esperança de que um dia, talvez de repente, o libertador surgiria, trazendo luz em tempos de trevas. As nações ansiavam por redimir suas almas, por um futuro onde a justiça e o amor prevalecessem sobre a opressão e o ódio. Neste cenário de expectativas, encontramos a ocorrência mais simples e extraordinária de todas, o nascimento de Jesus, o cumprimento esperado das promessas ancestrais. A história continua com a notícia desse nascimento anunciada por um anjo a uma jovem chamada Maria. Será o filho do Altíssimo, ouviu ela, surpreendida pela visão celestial. José, seu noivo, também foi visitado em sonho, instruído a não temer, mas a aceitar o papel que lhes fora destinado por Deus no grande plano de salvação. O trajeto até Belém para o censo e a humilde realidade de encontrarem apenas uma manjedoura para receber aquele que seria o rei dos reis completam o quadro. Assim, num cenário simples, cercado por animais e sob a luz das estrelas, nasceu Jesus. É através deste nascimento que o Natal é celebrado. Não apenas como uma festa de presentes e luzes, mas como uma lembrança do ato de amor de um grande Criador que não esquece seu povo. É um tempo que evoca a generosidade, a união em família, e acima de tudo, a esperança em um novo começo. Os corações são convidados a reviver o espírito de paz e boa vontade, lembrando que a verdadeira essência da celebração reside na promessa cumprida de salvação para todos.